Salvador tem a menor renda por habitante entre as capitais brasileiras. Os dados se referem ao ano de 2021. No segundo ano, a capital baiana é a pior entre todas do Brasil no quesito per capita, que significa a soma de todas as riquezas geradas em um ano, divididas pela quantidade de habitantes. O valor relativo a Salvador é pouco acima de R$ 21.700. O ranking das capitais é liderado por Brasília, Vitória do Espírito Santo e São Paulo. O penúltimo colocado é Belém do Pará. A realidade em Salvador é bem diferente de São Francisco do Conde, que continua como a cidade baiana com maior PIB per capita em todas as edições desde 2002. O valor é superior a R$ 321 mil por habitante. A cidade tem grande influência dos royalties do petróleo, é a líder no estado. Os dados são importantes para comparação com outras realidades e definição de políticas públicas. A gente teve um crescimento do PIB nominal em 2021, mas ainda não conseguimos, não tínhamos conseguido efetivamente nos recuperar dos danos econômicos causados pela pandemia. Em números totais, Salvador apresenta o 14º PIB do país, com quase R$ 63 bilhões. Está atrás de cidades do interior, como Niterói, no Rio de Janeiro, com mais de R$ 65 bilhões, Campinas, com quase R$ 73 bilhões, Guarulhos, com mais de R$ 77 bilhões, Maricá, com R$ 85 bilhões e Osasco, com mais de R$ 86 bilhões.